Fala galera, aqui GameFolz do Foxy, mano, mano, hoje, hoje, hoje é o seguinte, velho, ai meu Deus, cara, eu realmente achei que eu não ia gravar um vídeo sobre isso nunca mais, assim, pra quem me conhece já sabe que eu tenho uns 15 vídeos de linha feia aqui no canal, cara, mas eu tô precisando gravar isso daqui urgente, irmão, urgente. Bom, eu vou resumir, tá, no título, você que tá achando que eu tô louco aí, mano, não, é real, mano, Linfei é o melhor Legend, a melhor, né, Legend do jogo atualmente, cara, mano, agora eu vou explicar pra quem tá louco, que tá me achando louco aí. Bom, basicamente, Katar recebeu mais um buff, sim, mais um buff, inclusive, se você não viu meu vídeo traduzindo o patch notes aí, vê aí, mano, que tá picoso, tá picoso, mas enfim, eles decidiram buffar Katar de novo, já não bastava um buff no Nair, mano, um buff no Ser, agora eles resolveram dar um buff no Dair no Recovery, cara. E isso foi o, basicamente, o fim de tudo, cara. Agora, Linfei é o melhor boneco do jogo, porque o Kano também recebeu o buff, e a Linfei, se você bota a destreza nela, lembra que o tempo atrás eu falei, ah, mano, pra mim não vale a pena botar a destreza na Linfei, então, pode jogar aquilo no lixo, mano, aquele no meu vídeo lá de, é, é, falando sobre todos os Ligens de Kano, a parte da Linfei você pode jogar no lixo, cara, porque agora, mano, a melhor Stance dela virou, não é mais força, mano, pra, Agora virou destreza, mano, mano, basicamente, eu vou mostrar agora pra vocês, o que tá dando pra fazer com esse boneco, velho, então, quando achar a partida, eu volto, mano. Voltando aqui, que é um contra o Zoft, mano, a Linfei, basicamente, cara, recebeu esse buff, a Katar recebeu esse buff, todos os Ligens de Katar estão fortes agora, mas a Linfei tem um certo destaque, cara, por conta que, ela consegue, como ela é a Ligens com mais destreza do jogo, Ela consegue fazer, simplesmente, uns bagulho absurdos, cara, uns bagulho que não era pra dar pra fazer, mano, e agora dá pra fazer por conta desse buff da Katar, mano, e, tipo, isso é real absurdo, mano, meu Deus, calma, GP, eu quero pegar a Katar pra mostrar pra vocês, Mano, peraí, que agora ele tá com muita vida, não sei se vai pegar, ok. Eu me matou, mano, meu Deus, meu Deus, eu sou muito ruim. Tá, calma, calma, que eu acabei de acordar, eu já vim gravar esse vídeo aqui, mano, eu tô meio lerdinho ainda, mano, tô meio leigo, velho. Não matou a Linfei, bom, cara, mas, basicamente, o que não dá Linfei também tá muito forte agora, porque, basicamente, você pode ficar batendo, que não é um retardado que você vai ganhar a partida, porque, eu não sei o que mexeram, cara, parece que, tipo, ela tá muito mais rápido do que era, mano, isso é bizarro, mano, tipo... Olha isso, cara! Mano. Eu não tô conseguindo fazer pra vocês verem, mas tem que você fazer da White Dare, da White Dare com um de Dodge Window, três vezes, cara. Vocês não sabem o que é, da White Dare, da White Dare, da White Dare, três vezes, mano, com um de Dodge Window. Um de Dodge Window é literal true, velho, praticamente, mano, é quase impossível de você desviar, mano. É um frame, é literal um frame de uns dez, mano, pra você conseguir desviar dessa porra, mano. Nossa. Quase, mano, que eu pego essa porra. Mano, olha isso, olha o dano que eu já farmei, cara. O problema da Linfei era literal não matar, velho. Agora você consegue matar muito fácil, porque ela tá conseguindo farmear dano com facilidade. Fora os outros true que ela recebeu, cara. Recouvre, recouvre mais consistente. Você consegue fazer GP Dare. Você consegue fazer um monte de coisa true, cara. Tá realmente ridícula essa boneca, velho. Bora pra próxima partida e quando eu não achar a partida eu volto, velho. Mano, voltamos aqui que eu encontrei essa LK jogando Jill Green, cara. E, mano, o problema da Linfei era realmente não finalizar, cara. Mas agora ela tá literalmente... Não tem problema mais pra finalizar, por conta que ela tá formando um dano muito mais fácil, cara. Por conta desse buff da Catars, mano. Tá um bagulho realmente ridículo, cara. E o Keron... Tipo, depois de você receber um combo de Catars, mano, você vai tá totalmente desmorteado, mano. E se o cara dar um pick up, um troll pick up, pegar o Keron, mano, ele vai te acertar a side light e ser consistente, tá ligado? E isso foi uma mudança, mano. Inacreditável, mano. Eu nunca achei que eu ia tá gravando um vídeo aqui pra vocês falando que a Linfei é o melhor boneco do jogo, cara. Mas isso realmente aconteceu e tá bizarro. Tá bizarro, mano. Mano, pra mim ela virou S-Tier, tipo, muito fácil. Tanto que, mano, muita gente tá jogando de Linfei no competitivo, cara. Eu nunca achei que eu ia ver o Wesley. Deus da carretada puxando Linfei, cara. Mas todo mundo puxou Linfei. O Kynan, todo mundo sabe que ele era main Linfei antigamente. Eu fiquei muito feliz em ver ele jogando de Linfei, cara. Mas realmente, mano, a Linfei agora virou um demoninho, cara. Meu Deus. Gente, calma. Calma aí que eu... Não segue. Entrou. Ih, droga. Mas a Linfei realmente virou um demoninho, cara. Isso tá perturbando muita gente na ranqueada, mano. Eu na ranqueada não aguento mais cair com o Linfei. Com o Katars em si eu não tô aguentando mais cair, cara. O Katars já era uma arma insuportável de forte, mano. Mas a verdade desse buff da Katars é porque os jogadores gringos, eles só choram, irmão. Porra. Os main Katars, no caso. Eles só choram falando que é arma inconsistente, os caralho. Sendo que essa arma aqui é uma das armas mais rápidas. Não, na real, é uma das armas mais rápidas ou é a arma mais rápida do jogo. E ela é muito consistente, cara. Esses gringos aí, mano, eles não sabem o que é jogar com uma arma nerfada, cara. Eles só querem jogar com arma broken, velho. Literal. Eu joguei com o Keron nerfado, cara. Sei lá quanto tempo, mano. Eu reclamava, reclamava. Mas pelo menos eu ganhava alguma coisa, mano. Os caras reclamam essa porra e para de jogar o jogo, né, mano. Abandona o jogo. Não vou citar nomes, mas eu acho que vocês já sabem quem é, mano. Tá muito na cara. Gente. E, mano, tá muito na cara, assim, que o cara abandonar o jogo só por conta que a arma dele... Ai, tomou o nerfzinho. Ah, tá de brincadeira, irmão. Porra. Arma lá e forte. Se a porra da Katars antes do... Antes do buff. Tipo, se o Keron não tivesse que nem a Katars do... Antes desse buff aqui, cara. Eu ia agradecer, irmão. Porra. Porque a Katars tá realmente muito forte, gente. Tá muito forte, mano. Literal, agora. É o momento de vocês, men, Katars, mano. Se você quiser aí brilhar no competitivo, é o momento de vocês, cara. Que essa arma aí tá realmente ridícula de forte. E tá, mano, causando medo em todo mundo. Mano. Meu Deus. Poco silêncio é complicado. Nossa, eu me matei. Quem matou? É. Tem esse problema da Liffey também. Ela morre fácil, né? Eu esqueci disso. Nossa, o Lickey tá de dano e ele deu 300, cara. Isso nem fez sentido. Mas enfim, vamos pra próxima partida. E quando eu achar a partida, eu volto, mano. Voltei com o Pires aí, mano. Jogando de Katar, velho. É um bom exemplo pra gente dar uma Mirror Match aqui de Katar, cara. E, mano, é um bagulho que, tipo, realmente tá muito forte, mano. A Katar tá tendo, tipo, uns 10 Trucombo, mano. Eu não estudei Katar, mas, mano, pelo que eu tava vendo, tipo, fazendo coisinha boba, mano. Tá cheio de Trucombo essa arma, mano. E tá ridículo, irmão. Tá ridículo. Katar tá muito forte, mano. E, mano, meu Deus do céu, velho. Mano. Eu não consegui finalizar, mas... Mano, olha essa porra, velho. Mesmo assim, velho. Ela tem um Nair mais roubado do jogo. Tem a porra do... Do Recovery agora mais rápido do jogo. E, mano, tem gente ainda que fala que a Katar, porra, tá fraca ainda, mano. Vai tomar no cu, irmão. Meu Deus. Calma. Calma que agora... Complicamos o Ayuso aqui dois, mano. Aí, matei o Ayuso dois aqui. Mas, literal, mano. A Katar agora tá um bagulho muito forte. E eu acho que a Linfei é o boneco que mais tá se destacando. Ela e a Zuri, cara, se eu não me engano, é as que tá mais se destacando, mano. No competitivo. Porque, tipo, o Cannon... Agora a galera ainda pega. Começou a pegar o Cannon depois desse buff aí, mano. Começou a ver o potencial da arma. E a Katar, mano. Agora, magicamente, depois do buff, todo mundo pegou essa porra. Só a... Eu acho que o Ayuso e o Yuki, mano, jogavam de Katar, mano. E o mais galera aí também tava jogando. Mas agora todo mundo tá com essa porra no torneio, mano. E tá um bagulho... Suportável, mano. Mas fazer o quê, mano? Agora a Katar tá realmente forte, mano. Eu tenho que gravar um vídeo aqui de como punir Katar. Ai, meu Deus. Tá um bagulho desesperador, mano. Eu acho que eles não vão nerfar a Katar tão cedo. Então, cara, a gente vai ter que se acostumar com punir essa arma. Porque ela tá realmente muito forte. E, cara... Eu não sei como vai ser o futuro. Ainda só teve dois torneios, cara. Braultar e Sabralda aí. Que eu consegui ver pra falar da Katar, mano. Nossa, eu limpei o cara com uma Down Seag. Mas ela realmente tá muito forte. E é isso, cara. Vamos ver quem eu ganhei. Corzinha, Teth. Ó, ganhou o Emote, o Octylence. GG. Mas, cara, realmente, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa lá se quiser, se não quiser. Não precisa. Linfei e virou o melhor Legend do jogo. Cheio de combo true. Muitas coisas. Recomendo vocês estudarem esse personagem. E, cara, eu acho que vocês já sabem qual vai ser o meu próximo vídeo. É só dar uma olhadinha aqui no meu avatar. Que vocês vão ver qual vai ser o nosso próximo vídeo. E é isso. Obrigado pra todo mundo que assistiu. Abraço da Raposa Verde. Fui. Se inscreve no canal. Prum, 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 prum.